Na Barra dos Coqueiros, os criadores de animais estão assustados com a onda de roubo de gado. Numa madrugada, três animais foram abatidos a tiros dentro de uma propriedade. Os ladrões deixaram apenas as carcaças. Os animais foram mortos e esquartejados ali mesmo, no pasto do proprietário. Os chinelos deixados para trás mostram que alguém saiu apressado. Bem ao lado, os arames da cerca cortados e o que sobrou de dois animais. Uma terceira vaca conseguiu fugir e após andar pelo pasto, caiu e agonizou até a morte. Agora serve de alimento para os urubus. O dono olha com tristeza, lamenta a perda dos animais e pede por justiça. Segundo o criador, os animais foram abatidos a tiros na madrugada do domingo para a segunda. Os ladrões de gado cruzaram várias propriedades cortando as cercas, como esta aqui. E o que mais revolta é saber que duas das vacas estavam prenhas, perto de da cria. São profissionais, né? Esse pessoal acredito que já vem lidando com esse crime há muito tempo. Porque chegar de uma maneira dessa, matar três animais e outra. Essas aqui estavam bem prenhas, perto de gestação. Este outro criador diz que teve sorte. Os bandidos passaram pela propriedade dele, mas não encontraram os animais. Não encontraram os animais porque eu tinha mudado para outro pasto. Eles vieram na certeza de encontrar naquele pasto, naquele sítio ali. O crime deixou os moradores da região assustados. Por aqui, o clima é de medo e revolta. Tem noite que eu não durmo não. Estou preocupado que é o que eu tenho para quando precisar de um tostão fazer, vender um bezerrinho ou uma coisa. Chega a fazer uma coisa dessa, como é que a gente fica? Estou preocupado e com medo mais. E todo dia o gato está preso. Dorme preso. O meu gato dorme preso na frente da casa do morador. É, os roubos já estão sendo investigados pela delegacia da Barra dos Coqueiros. O meu gato dorme preso na frente da casa do morador.